Já o fone meteu, botou pro Neto Baio, no Neto Baio, brigou pela bola, travou, olha a bola, olha o gol, olha o gol, olha o gol, bateu! Trocou! Trocou! Trocou, Marquinhos! Gol, 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 do Vitória, Marquinhos, segurinha carimbada de número 11, é show de bola! Ah! A bola está lambendo a rede do goleirão Marcelo, goleirão da equipe do Duque de Cacias, é o primeiro do jogo, é o primeiro do Vitória, esse Marquinhos é brocador, esse Vitória é brocador, tira a foto aí, aconteceu, virou bochete, Renato Lavigne! Com certeza, numa jogada rápida do ataque da equipe do Vitória, numa dividida, essa bola terminou chegando em profundidade para Neto Baiano. Dividiu com a zagada, terminou sobrando para o camisa 11 do Vitória, lá do direito, perto da direita, montou no fundo e foi para o abraço do Marquinhos. Fez o torcedor do Vitória vibrar de alegria aqui no Barradão, para a felicidade do professor Antônio Fragoso, de Manoel Matos, de Antônio Carlos Reis e do doutor José Olímpio. Está lá, Vitória no brilho total, tem um, Duque de Caxias 6-0, a informação é nome, Brama Novas Latas do Bahia do Vitória e Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, em transformação. Essa é a minha cidade, pressão! E no giro dos ponteiros, o meu cronômetro marcar! Vai, galera! Bata palmas para Neto Baiano, que brigou pelo bagaço da laranja, a bola foi sobrado, outro lado para Marquinhos. Selado, rotulado, carimbado! Aos dois minutos do primeiro tempo, para a alegria do meu amigo Zé Raimundo, Homem do Trigo. Oh, meu caro Rui Botelho, e agora?